O Chega quer que os lucros da banca possam ser consignados a diminuir a prestação dos créditos à habitação. Um partido aposta ainda numa carga fiscal sobre a habitação. O Chega entende que, antes de mais, é importante reduzir a carga fiscal que impende sobre o negócio da habitação. E por isso propomos a redução e a eliminação da tributação autónoma sobre o negócio da habitação. Ao mesmo tempo, procuramos garantir, coisa que o Governo não fez, que efetivamente o processo de renegociação das taxas que tinha sido sugerido pelo Governo é agora efetivamente cumprido. E por isso o Chega propõe que haja uma comissão que verifique que esta renegociação é efetivamente feita. Mesmo reconhecendo que possa existir algum eleitorado da direita que não se sinta tão confortável com isso, nós entendemos que uma parte dos lucros da banca, que têm aumentado significativamente e que ainda nos números que ontem tivemos acesso ficou claro este aumento, sobretudo no caso da Caixa Geral de Depósitos, que os lucros da banca sejam parcialmente consignados temporariamente a diminuir a prestação de crédito à habitação das famílias. Obrigado.